Rapaz, olha como é que tá aqui, cara, depois da Grovila Tá mal, mal pra enxergar o asfalto Mal, mal o asfalto aqui, ó Nossa, mãe do céu Fumação dentro do carro, meu pai do céu Nossa senhora, essa merda, como é que entra fumaça assim dentro do carro, meu Deus Como é que abre o vidro essa porra? Rapaz, você tá doido Ave Maria Nossa senhora, tá me dando vontade de vomitar Voltar, voltar não dá mais Olha o fogo Voltar não dá mais, acelerar pra passar logo Meu pai do céu Jesus, Jesus, sangue de Jesus tem poder Como é que eu passo Puta que pariu, mano Olha, eu passo ou eu morro aqui no meio da fumaça Nossa senhora Gente, pelo amor de Deus, não vem pra cá não Graças a Deus, passei Meu bom Deus, eu passei, bicho, eu abri um pouco o vidro agora Nossa mãe do céu Abriu o vidro agora, entrou o quinturão dentro do carro aqui, eu quase morri agora Agora, meu pai do céu Gente, ó Se estiver vindo pro Pontal, não vem não, cara Não vem não, que na agrovila aqui tá tenso Quase morri aqui agora pra passar Puta que pariu, o trem já queimou o passo inteirinho aqui do lado de cá Nossa, que coisa medonha, velho Nossa senhora